Vamos agora retomar o segundo momento da nossa aula sobre ontologia, ser e realidade. Na Grécia Antiga, já dois grandes pensadores, dois grandes filósofos pré-socráticos, Parmênides de Eleia e Heráclito de Éfeso, refletiram sobre o ser e o devir. Aquela questão de que o Parmênides falava, o ser é, o não ser não é, e do nada não pode vir alguma coisa. Então, por mais que as coisas mudem de aparência, a essência permanece. O ser é estático, é permanente. Já o Heráclito dizia que nada permanece. Tudo se transforma. É a ideia do Lulô Santos de que nada do que foi, será do jeito que já foi um dia. Só que na Idade Média, Santo Tomás de Aquino, ele vai retomar principalmente o Novo Testamento, e ele vai dizer que em Deus nós existimos, nos movemos e somos. Portanto, ele vai dizer que Deus é o fundamento da existência de todas as coisas. Então, é nele que todas as coisas existem, e é para ele que todas as coisas tendem a retornar. Então, Santo Tomás de Aquino, ele vai retomar o pensamento bíblico, em particular, do Novo Testamento, para falar do ser. Agora, Baruque Spinoza, ele vai dizer o seguinte, que Deus e a natureza são a mesma coisa. Então, as coisas existem, independentemente da gente conhecer ou não, da gente ver ou não, porque elas são a extensão de Deus. E o que nós temos? Nós temos, na verdade, o pensamento para estudar a matéria. Nós temos o pensamento e a matéria para atingir esse Deus que está presente em todos os elementos da natureza. Já o Immanuel Kant, no século XVIII, ele vai dizer que nós não temos acesso a Deus tal como ele é, e a nenhuma coisa tal como ela é. Nós só conhecemos as coisas em parte. Ele vai dizer que nós não conhecemos o nômeno, a coisa em si. Ele vai dizer que nós conhecemos a coisa como ela se apresenta para nós, o que ele vai chamar de fenômeno. Nós não conhecemos o nômeno, conhecemos o fenômeno. Então, de cada coisa, nós aprendemos algum aspecto. Por exemplo, eu sei que de uma árvore eu posso fazer mesa, posso fazer cadeira, posso extrair medicamento, mas eu não sei tudo sobre uma árvore, nem sei tudo sobre mim mesmo. Agora, Immanuel Kant, ele vai antecipar o Hegel, que já é do século XIX, e o Hegel vai buscar resgatar a ideia de Deus como fundamento da realidade, como fundamento da existência. E entendia que tanto a religião quanto a filosofia buscam atingir a verdade absoluta por caminhos diferentes. Agora, quando não atinge a verdade em sua plenitude, pelo menos vai atingir em grande profundidade. Nem sempre a gente reflete para atingir a plenitude da verdade, mas para atingir o máximo de verdade que a gente conseguir. Então, é esse o pensamento hegeliano. Nietzsche, já no século XVIII, ele vai dizer que o universo é caótico, a vida é um transtorno, existe o acaso e nós estamos no mundo sozinhos. Ele condenou a metafísica, a religião e a moral. Então, ele condenou a religião e vai dizer que o mundo que nós temos é o mundo material, a gente não tem que se preocupar com o mundo espiritual, para ele Deus está morto. Já o Heidegger, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que o homem é um ser aí, um ser lançado ao mundo. E aquele que dá sentido a todas as coisas, ele é o ente dos entes, porque ele é capaz de refletir sobre si e sobre as outras coisas. É o único no mundo que pode questionar sua existência, ele é o ente que compreende o ser. Ou seja, compreende o ser em sua existência e que também ele, o próprio Desai, o homem, entende que existir é uma das suas possibilidades, já que ele é um ser para a morte. Então, para Heidegger, o homem é o único que pode pensar e definir o seu futuro e até se negar a fazer isso. Deste modo, nós encerramos esse nosso encontro sobre a ontologia, ser e realidade. Convido vocês todos a fazerem contato com a nossa plataforma para a retomada dos conteúdos. Muito obrigado pela atenção até aqui e até o nosso próximo encontro. Obrigado.